A realidade que eu enxergava, contas e mais contas, e toda aquela situação toda que eu estava enfrentando, era tão difícil, era tão dolorida, que eu fechava meus olhos e eu ia para o mundo de Nani, né? E eu ficava horas lá, horas, na vida dos meus sonhos, exatamente com tudo aquilo que hoje, na verdade eu nem vivo isso hoje, porque eu já vivi, eu já estou num patamar acima, era o que eu vivia dois anos atrás, mais ou menos um ano atrás, era aquilo que naquele momento eu tinha capacidade de imaginar para a minha vida, e já era muito grande. E aí, quando eu conquistei aquilo, eu percebi que existia um outro lugar que eu poderia ir, que é maior do que aquele, e no momento em que isso tudo estiver colapsado, existe um lugar maior ainda. E era lá que eu ficava, no mundo de Nani. Por quê? Porque eu não queria provocar o efeito Zenão, que vocês vão aprender. E aí eu fechava meus olhos e eu ficava lá, colocando energia, colocando vibração, naquele mundo paralelo que eu estava criando para a minha vida, que é o que eu vivi. Porque hoje eu estou num outro patamar. Sentiram a diferença? Sentiram? Quando eu fiz essa técnica, eu lembro que eu estava no meu carro, e aí aprendi as afirmações, e aí eu me fiz a pergunta por quê? Eu queria tanto ser milionária, era uma obsessão, né? Eu queria muito, eu queria colapsar um milhão. Eu não conseguia, né? Eu tinha que aumentar meu mindset, a minha mente. A Marília sabe que eu colapsei, né? Ela estava lá no meu prêmio, aberta também. Depois vieram múltiplos, milhões. Quando eu aprendi a colapsar aquilo, você faz aquilo sempre. É que nem você, ah, mil reais é fácil você ganhar? Você vai ganhar sempre. A mente sabe que é fácil ganhar aquilo, entenderam? Para o Tony Robbins fazer um milhão num treinamento, é prejuízo. Nossa, não paga nem a equipe que está lá. Mas ele consegue colapsar números maiores, porque é aquilo que a mente entende como realidade, como possível. E é isso que a gente tem que aumentar esse termômetro. Aí eu estava no carro e eu perguntei assim, por que eu mereço ser milionária? E na época, de fato, eu não tinha final de semana. Eu passava todos os finais de semana estudando. Natal, Ano Novo, sozinha estudando. Meu pai foi embora, tem mais uma para contar. Eu me lembro de uma na praia. Eu ia para a praia, mas eu não estava lá. Eu só ia pelos meus filhos, né? Tipo, o corpo estava lá, da Elaine. A alma não estava. Eu passava estudando a praia inteira. E meu pai não entendia. Tipo, louca, sacudia. E aí ele passava por mim e ele tirava o livro. Ai, se divertir, sai, faça alguma coisa. Ele não entendia o processo, né? E ele querendo me ajudar. Ao mesmo tempo, às vezes, eu ia na casa dele no final de semana, para as crianças, né? Poder sair para fora, enfim. Do que ficar só dentro de casa. Mas eu passava estudando direto. Tipo, acordava de manhã até de noite na hora de dormir. E tal. E aí eu estava lá estudando e ele também não entendia. Tipo, ele chegava lá e dizia, vai, sai. Vai lá, tua mãe. Vai a algum lugar. Porque eu ficava realmente só estudando. Assim como eu não saía. Eu não tinha vida social. Nenhuma. Total dedicação. Eu corria contra o tempo. Eu não vou contar a história, né? Mas eu corria contra o tempo por quê? Porque meu filho estava muito doente. Ele poderia morrer. E eu precisava entender tudo. Ao mesmo tempo, eu também corria contra o tempo em relação a que no ano seguinte, eles iriam para a escola. Eles estavam em uma escolinha. E se eu não desse a volta, eu não sabia nem onde eu ia matricular os meus filhos. E eu queria colocá-los em uma escola particular. Então, eu de fato corri contra o tempo. E aí, eu estava dirigindo e perguntei o seguinte, por que eu mereço? Não estou conseguindo, faço de tudo. Por que eu mereço? E minha mente começa a me ancorar, sozinha, no silêncio. Exatamente isso. Por quê? Porque você se dedica, porque você dá o teu melhor, porque você deixa de comer para comprar um livro, porque você, no final de semana, enquanto todo mundo está por aí, você está dedicada. Porque enquanto suas amigas estão na festa, carpe vita, não sei das quantas, você está dedicada, estudando, dando o teu melhor, em busca dos teus sonhos. E quando eu acabei, quando a minha mente, vocês perceberam que a mente busca os argumentos? Quando a minha mente acabou de me trazer os recursos, eu falei, caramba, eu mereço. Meu Deus do céu, eu mereço. E eu fiquei nesse estado de euforia, porque a mente me convenceu que eu era merecedora daquilo. E naquele momento foi que a minha mente, ela enxergou, porque a gente utiliza 5%, né? 95, 5% é consciente. Então, quando vocês começam a despertar, 5% consciente, 95% inconsciente. O que vocês estão fazendo? É como se fosse uma lanterna iluminando a parte escura do cérebro. Vocês estão aumentando 1%, 1,5%, 2%, fez sentido? Naquele momento, eu tenho certeza que eu aumentei mais 1% a minha capacidade, porque a mente começou a enxergar que era fácil, que eu merecia. Eu merecia. Entenderam? E aí, quando a mente entende algo como verdade, como possível, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra receber todas as novidades. Um beijo! E aí E aí E aí E aí